Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleice novamente. Agora vamos tratar do conjugado de um número. O que é um conjugado? Entenda. Nós temos um número complexo Z igual a mais BI. Considera-se como seu conjugado o Z com a barrinha em cima. E esse conjugado muda o que no número? Ele inverte a parte imaginária. A parte real permanece sendo a mesma, porém a parte imaginária tem seu sinal invertido. Então fica menos BI. Então, recapitulando, o número com Z normal é Z igual a A mais BI. E o número conjugado é Z igual a A menos BI. Esse conceito é muito importante para a gente dentro dos números complexos. Vamos ver aqui um exemplo. Nele nós vamos fazer duas atividades que envolvem isso. Olha o que ele diz. Mostre que se Z1 e Z2 são números complexos, então são válidas as seguintes propriedades. O conjugado da soma de dois números complexos é igual a soma do conjugado de dois números complexos. Veja que aqui primeiro a gente soma, depois encontra o conjugado. Aqui a gente encontra o conjugado e depois soma. Vamos fazer isso? Olha só. Primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos colocar aqui, é somar esses dois números complexos. Deixa eu diminuir aqui a fonte. É somar. Então, vamos somar. Quem seria Z1 mais Z2? Z1 mais Z2 é A mais BI. E Z2, não coloquei, mas deixa eu classificar aqui. Z1 nós vamos chamar de A mais BI. Como nós não sabemos nada sobre eles, não podemos dizer que são parecidos ou compartilham números. Z2 será C mais DI, ok? Então, aqui será C mais DI. Logo, nós vamos ter o seguinte. A mais BI mais C mais DI. Como aprendemos, o A vai somar com C, então nós vamos organizar em A mais C e o BI vai somar com DI. Mais BI mais DI, ok? Neste caso, eu vou continuar aqui, eu vou colocar o I em evidência, porque os dois termos aqui tem I. Então, vai ficar A mais C mais B mais D elevado a I, multiplicado por I. Então, essa é a parte imaginária deste número, ok? Agora, eu vou tirar o conjugado. Vou fazer o conjugado. Z1 mais Z2, que é o que a gente está fazendo, conjugado. Quem seria ele conjugado? Mantém-se a parte real e inverte o sinal da parte não real. B mais DI. Ou, você pode separar de novo agora, ficar A mais C menos BI menos DI. Toda a parte imaginária muda o sinal. É claro que se você entender este conceito, você nem precisa agrupar eles na simplificação aqui. No termo comum, colocar ele em evidência. Não precisa, você poderia ter feito direto. Agora, vamos fazer a segunda parte e ver se a gente vai chegar ao mesmo resultado. Primeiro, eu vou pegar Z1, que resulta em quem? A mais BI. E vou achar o conjugado de Z1. O conjugado de Z1 será a parte real de Z1 menos a parte imaginária, com sinal invertido. Agora, eu vou achar o Z2. Quem é o Z2? C mais DI. E vou fazer o Z2, o conjugado de Z2. Quem é? O C, que é a parte real, e o sinal da parte imaginária invertido. C menos DI. Agora, se eu somar os dois, Z1 conjugado, mais Z2 conjugado, eu vou ter A mais A, opa, mais não, A menos BI, somado com C menos DI. Juntando agora as partes que são idênticas, eu vou ficar com A mais C, menos BI, menos DI. E se você observar, é a mesma coisa daqui de cima. Então, a gente pode dizer que o conjugado da soma de dois números é igual à soma de dois conjugados. Ok? Então, essa é a propriedade primeira que a gente está vendo. Agora, vamos multiplicar os dois números. Primeiro, eu vou fazer, então, a multiplicação entre Z1 e Z2. Então, Z1 vezes Z2 vai ser o resultado de A mais BI, que multiplica C mais DI. Logo, isso resulta em A vezes C, AC. A vezes DI, mais ADI. Mais BI vezes DI quadrado, mais BDI ao quadrado. Porque aqui é I, aqui é I, vai ficar I ao quadrado. Sabemos que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, temos que substituir isso aqui. Então, organizando como vai ficar, nós vamos ficar com o seguinte resultado. Eu vou pôr de azul. O AC mais menos esse número aqui vai gerar menos 1. Então, aqui vai ficar menos. Menos BD mais ADI mais CBI. Ok? Aqui está o número. Ficou meio expensadinho. Agora, vamos achar o conjugado dele. O conjugado desse número. Z1 vezes Z2. Seu conjugado será a parte real permanece. AC menos BD. E a parte imaginária muda. Tudo que tem I muda o sinal. menos ADI menos ADI menos CBI. Pronto. Aqui está o conjugado do produto de dois números imaginários. Agora, vamos fazer o primeiro número conjugado e o segundo número conjugado. O conjugado do primeiro e o conjugado do segundo. O primeiro número é A mais BI. Logo, seu conjugado será A menos BI. Ok? Está aqui. O segundo número, Z2, é C mais DI. Seu conjugado de Z2 será C menos DI. Está aqui. Agora, se eu multiplicar os dois na linha de baixo, eu vou multiplicar os dois. Eu terei Z1 vezes Z2. Opa! Eu tenho Z1 conjugado vezes Z2 conjugado. Isso vai resultar em A menos BI que multiplica C menos DI. Ok? Propriedade da multiplicação. Então, isso vai resultar em A vezes C. AC. A vezes menos DI menos ADI. Menos BI vezes C menos CBI. Menos BI vezes menos DI vai dar mais BD I ao quadrado. Novamente, nós sabemos que I ao quadrado deve ser substituído por menos 1. Logo, Z1 conjugado vezes Z2 conjugado será igual a parte real a C. Aqui nós vamos ter uma parte real com sinal aqui vai mudar. então, vai ficar menos BD. Aqui nós teremos menos ADI e aqui nós temos menos CBI. E aqui nós temos, então, o produto dos dois números complexos. Se você observar, AC, AC, menos BD, menos BD, menos ADI, menos ADI, menos CDI, menos CBI. Então, veja que os dois são realmente iguais. Então, o produto de dois números complexos, o conjugado do produto de dois números complexos será igual ao produto do conjugado de dois números complexos. O conjugado do produto de dois números complexos é igual ao produto do conjugado de dois números complexos. Interessante, não é? A gente continua nas próximas videoaulas. Valeu!